Música Pai, Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui em Salmo 24 fala Amém? Aqui está falando, né? Aquele que é limpo, de mão e puro de coração, que não entrega sua alma a vaidade, nem jura enganosamente. Amém? Aqui está falando, esse receberá as bênçãos do Senhor e a justiça de Deus, da sua salvação. Que os irmãos vieram meditar nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, olha, eu estou aqui na casa da minha amiga Patrícia Ceará. É Patrícia Ceará mesmo, né? Que às vezes eu esqueço, né? E quero chamar ela de louca, mas ela não é louca, viu, gente? E vim mostrar aqui, ó, 25 mil, né? É, sim. 25 mil inscritos e um bolinho aqui para ela. Olha só, gente, que lindo esse bolinho. Eu e ela fizemos aqui o bolo, enfeitamos e viemos mostrar para vocês, né? É, do canal, né? Os inscritos dela, né? Que Deus possa estar abençoando cada um. Olha só, gente, que bolo maravilhoso esse bolo da Patrícia. Nós fizemos. Olha, eu e a Patrícia quem fez. Agora a gente não sabe se está bom. Aquele bolo que já sai do forno recheado, né? Agora a gente vai comer para ver se está bom mesmo, né? Se não estiver bom, a gente vai comer do mesmo jeito. Então, só para mostrar para vocês que lindo. Olha, a gente nunca fez um bolo assim, é, comer mesmo com cobertura. E olha só que bonito ficou esse bolo. Ó, o chocolatinho que ela fez. E a gente está aqui para mostrar, tá bom? Já, já que a gente volta para mostrar para vocês, né? Tá bom? Olha, gente, meu Deus do céu. Oi, gente. Amiga Patrícia, olha lá, ó, gente. Como ela está feliz ali, ó. Gente, agradecimento pelos 25 mil inscritos dela, olha. Não, meu bucho não, Mário. Meu bucho está grande, Mário. Vai ficar mais grande depois que nós fizemos esse bolo, Patrícia. Menina, está lindo. É verdadeirinha. Minha filha, você merece. É sua, Mário. Patrícia, você merece, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Gente, obrigada. Abençoe a cada escrito seu. Que você só venha continuar crescendo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Você merece, tá bom? Obrigada. Minha filha, minha filha. Olha, ó. Não sei se esse bolo... Tá bom, Tenta vai chorar. Calma. Não sei se esse bolo ficou bom. Mas eu fiz com amor e carinho. Eu sei que você ajudou, entendeu? Então a gente fizemos esse bolo com amor e carinho. Nós demoramos, mas fizemos, né? Mas saiu. Tá bom? Tá bom. Então tá. Fiz, Maria. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Acender a vela. Aí nós fomos acender a vela. De repente a vela acendeu sozinha. Que nós tínhamos deixado um parrilzinho em cima da vela. Pois é. Os cachorros fizeram uma bagunça aí no vídeo. Que susto, hein? Que pena que não deu pra gravar. Verdade. Eu gravei. Gravou? Então. Aí agora eu vou... Cortar um pedaço do bolo. O primeiro pedaço. Olha, gente. Ó. Olha o bolo. Meu primeiro pedaço. O bolo que sai do forno recheado. É. Isso mesmo. Vamos ver. Olha só, gente. Ó. Esse bolo. Olha aqui. Que delícia. Olha esse bolo maravilhoso. Que delícia. Já sai do forno recheado, gente. Esse primeiro pedaço eu dedico para os meus inscritos do meu canal. Que faz parte da minha festinha que eu tô fazendo hoje, né? Que bom. Pra cada um, né? Meu esposo, a Maria, meus filhos. Você merece. Vocês tudinho aí que eu não conheço. Que assistem aí minha loucura, né? Mas estão aí assistindo. Deixa meu like. E para aqueles também que deixa de like, né? Não se esqueça também que tá me ajudando. Tá assistindo o vídeo, né? Assistindo os comerciais para ajudar a amiga aqui. Olha só. Ela está completando aqui de escrito 25 mil, gente. É verdade. Olha, quantos anos que você tem de canal? Eu comecei desde... É... Três anos? 2016. Mas eu não lembro qual foi a data. Acho que foi dia 8. Por aí, não foi? Setembro. É. Olha. Não acho que foi dezembro, né? Gente. Acho que foi dezembro, se não me engano. E aí, eu achava, na minha opinião, eu achava que eu não ia chegar nem mil. Quanto mais, 25 mil. Para mim, é muita gente. Muita gente. Bastante. Não posso nem ter. E eu espero, né? Que o seu canal cresça cada dia mais, Patrícia. É verdade. É o primeiro pedaço dedicado aos meus inscritos, eu vou dar para o meu marido. Porque ele vai estar ali querendo dormir. Meu Deus do céu. Ele merece, né? É bom também, filho. Já está deitado ali, gente. Ele merece. Está cansado, né? O Samuel está cansado, gente. Vamos dar um desconto para ele, que ele está cansado. Então, é isso daí, gente. Olha. Se vocês gostaram, vocês deixem seu like, seu comentário. Né? Deixem o like, comentário, né? Assista o vídeo ali, né? Para ajudar, né? E que Deus abençoe a cada um. Né? Do canal, né? Ó, o segundo pedaço eu vou dar para a Maria. Ah, meu Deus do céu. A Maria também faz parte do meu canal. Eu agradeço, viu? Olha, vou encerrar por aqui, porque eu vou comer meu bolo, gente. Obrigada, amiga. Você merece. Deus te abençoe. Calma. Tchau. 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 Tchau.